Ah, sucesso! Se tiver que dar certo, não vai ser preciso eu te incomodar Te pedindo, implorando que volte comigo pra me perdoar Se tiver que dar certo, um dia qualquer posso te encontrar Pela força do acaso, deixar o acaso nos fazer voltar Se não tem que dar certo, ir atrás é bobagem, é tempo perdido É lutar pelo nada, é perder a jornada, é se dar por vencer Não é porque te amo, te quero, te chamo, que devo insistir Se tiver que dar certo, destino de novo, vai nos unir Corro dos conselhos dos amigos Que me dizem sempre o mesmo Brigue por quem você ama Cobagem, se ela não me procura Deve ter outra aventura Meu coração não me engana Se não tem que dar certo, ir atrás é bobagem, é tempo perdido É lutar pelo nada, é perder a jornada, é se dar por vencer Não é porque te amo, te quero, te chamo, que devo insistir Se tiver que dar certo, destino de novo, vai nos unir Corro dos conselhos dos amigos Que me dizem sempre o mesmo Brigue por quem você ama Bobagem, se ela não me procura Deve ter outra aventura Meu coração não me engana Se tiver que dar certo Miro Alves 3, 4 com o DVD, foi eu que fiz a capa Foi verdade Foi 4 discos de carreira, foi o acústico Miro Alves acústico Esse da RGE A gente fez a reedição O outro foi O mais recente também Você fez a capa que o Sila fez É o mais recente Não, o mais recente A arte A arte, a arte É verdade Foi A foto foi do programa A arte foi do Tony Silva Exatamente A foto foi feita aqui no cenário do programa E a arte foi do Tony Silva Da RDE Recanto dos Evangelhos É verdade Nosso grande amigo cantor Tony Silva E E se eu não me engano E o DVD Agora do DVD foi eu Foi você que fez as duas edições As duas edições O DVD foi eu Gente, e o DVD do Miro Alves Gente, pra você que ainda não assistiu Gente, vocês estão perdendo muita coisa Que o DVD está espetáculo Grandes momentos do Miro Alves na televisão Inclusive alguns momentos no nosso programa E muitos outros programas Onde ele passou por TV Globo Enfim, SBT E muitos outros programas Tem tudo lá nesse DVD Miro Alves, grandes momentos na TV É o título do DVD Legal, Hugo Muito obrigado Eu quero aproveitar também a oportunidade E nós falarmos Eu e você De um amigo grande Que temos lá em Fortaleza Que é o Mardonio Alô, Mardonio Um abraço pro meu irmão Mardonio O Mardonio é um cara que eu admiro muito Tá amigão demais Tá doido Cara que tá assim, ó Tá aqui dentro do coração da gente Gente fina Ele não é Sidney de Oliveira Mas tá sempre no coração da gente Meu contemporâneo de carreira Grande momento Tivemos juntos aqui em São Paulo É época de 75, 76 Tempos maravilhosos Não é, Mardonio, meu querido? Grande abraço pra você E um feliz Natal Próspero ano novo Que o ano seguinte Que virá Possa ser 3, 4 vezes Melhor Do que esse ano foi pra você Miro, e a tua mensagem de Natal Pro pessoal de casa? A mensagem de Natal é legal, cara Eu gostaria que todos fossem felizes Entendeu? Que tivesse a oportunidade De ter uma ceia bacana, né? Verdade Tranquila E gostaria também De chamar a atenção das pessoas Pro nosso meio ambiente, né? Pra as pessoas colaborarem um pouco Respeitarem um pouco a natureza Não poluírem tantos rios Não jogarem entulho nas ruas Pra quando surgirem as enchentes Não inundar a casa dos outros E não causar mosquito da denga Que muitas vezes o mosquito pode proliferar ali E matar até um parente do cara Que jogou o lixo ali O lixo É uma grande verdade E os rios aí A cidade quando sobe Fica toda inundada De imóveis velhos Que as pessoas descartam nas ruas E prejudicando as pessoas Muitas vezes Sabe? Até colaborando pra que Pra que aconteçam essas doenças Todas que acontecem Todos os anos, né? Uma grande verdade Uma grande verdade Os rios também Não poluírem tanto Não desmatar também A nossa floresta, né? Cuidar um pouco, né? É do meio Do meio ambiente Os animais Da floresta E de um modo geral Enfim De um modo geral Cuidar do nosso planeta Pra que tenhamos Pra que nós possamos ter A certeza de que nossos filhos Herdarão um planeta melhor Do que nós Porque nós é que estamos poluindo Nosso próprio planeta Sabe? Cultivando Sabe? Plantando veneno E vendendo pras pessoas Através dos alimentos Com certeza Aplausos pra Miro Alves Rapaz Eu pra falar a verdade Eu tô contigo e não abro Não é? São questões que ninguém Realmente discorda Porque não tem como discordar Não tem como Não tem como discordar E trata-se de saúde De uma De um estilo de vida Melhor Com menos doença Verdade Ensinar nas escolas As crianças A lavarem as mãos Antes das refeições Três, quatro vezes ao dia Pra que os postos de saúde Fiquem com menos gente Porque isso aí É dentro da escola Que começa tudo Educação, né? Verdade Higiene, essas coisas todas Então É isso aí que eu digo Eu quero que Que as pessoas Vivam melhor Mas que se toquem também E colaborem Pra que o amanhã Seja melhor Inclusive mandar um abraço Entregar aqui um abraço Que eu tive com um amigo meu Esses dias E ele falou Hugo, entregue o meu abraço Ao Miro Alves E diga a ele Que eu quero que ele volte No nosso programa Mais uma vez Eu falei Tudo bem Então eu estou transmitindo Um abraço Do nosso grande amigo Altieres Barbieiro Ô Altieres Meu amigo De velhos tempos Velhos carnavais E bons tempos E bons tempos É verdade Aí estive com ele Esses dias Estive com ele Esses dias Ele falou Hugo, leve um abraço Lá pro nosso Nosso querido Miro Alves Eu falei Tá bom Qualquer dia Podemos combinar Irmos até ele Fazer uma visita Que agora ele não está mais Na Rádio 9 de Julho Agora ele está na Super Rádio Agora Na Super Rádio Na Super Rádio Na Super Rádio Na Paulista Isso, está na Super Rádio Vamos lá Ficou mais próximo pra gente Mais próximo pra gente Beleza, pura Valeu então Telefone de contato Pra quem quiser levar o show É só falar com o Hugo Tupan 11 São Paulo 987294063 11 987294063 Fala comigo E leva Miro Alves Pra qualquer parte do Brasil E pra finalizar Olha aqui Um dos melhores Do Brasil Ah, que nada Bondade sua Bondade sua